Sábado é dia de baile, ela acorda animadinha Já entra no snapchat e convoca as amiguinha Na tarde rola resenha, no pique da putaria E quando chega a noite, ela fica oriçada Procura o DJ, pra te comer sem cutia Procura o DJ, pra te comer sem cutia CNM sem fofoca, CNM sem fofoca CNM sem fofoca, nós pode ela se amar Procura o DJ, pra te comer sem cutia 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 Sem nem mim, sem fofoca Sem nem mim, sem fofoca Sem nem mim, sem fofoca Nós pode ela se amar Sabado é dia de baile Ela acorda animadinha Já entra no Snapchat e coloca as amiguinhas Na tarde rola resenha No público e da puta Na tarde rola resenha No público e da puta E quando chega a noite Ela fica oriçada Procura o DJ Pra te comer sem cutinha Procura o DJ Pra te comer sem cutinha Sem nem mim, sem fofoca Sem nem mim, sem fofoca Sem nem mim, sem fofoca Nós pode ela se amar Procura o DJ Pra te comer sem cutinha Procura o DJ Pra te comer sem cutinha Procura o DJ 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 Fica danado!